Tivemos um bate-papo ontem com a Suzana e mais uma vez a gente vai ser palco aqui de uma das grandes ideias da nossa CEO, nossa CEO agora cada vez mais aventureira. O assunto foi da gente conhecer os nossos medos e a gente lutar contra esses medos e entender como conseguimos fazer de tudo para ultrapassar essas barreiras. Gente, parece que sou louca. Qual é o medo de vocês? Eu, nesse período, estou pensando em algumas coisas sobre a minha vida, sobre aquela de vocês, conversando com muitas pessoas e o desafio é esse, enfrentar o medo. Meu maior medo é dar errado como corretor, na verdade, tendo me formado como engenheiro. O único medo que eu tenho na vida é não deixar algo para os meus filhos. Esse é o medo que eu carrego comigo. Meu medo é de cair e não conseguir mais dar conta e atender as necessidades das pessoas que dependem de mim. Muito medo de deixar meu filho sem mãe. Eu tenho uma filha de 10 anos, esse é o meu maior medo em relação a ela. Tenho medo de falhar com ela, de deixar faltar alguma coisa, de decepcionar. Tenho medo da rotina, de trabalhar de segunda a sexta e viver somente sábado e domingo. Eu procuro fazer de tudo para saber viver. Meu objetivo de vida é saber viver, porque eu morro de medo de morrer. Esse é o meu medo maior. O meu grande medo sempre foi o mesmo, desde criança, devido a coisas que aconteceram na minha infância. Perder algumas pessoas que amo, não ter elas pertas. Eu só preciso dizer que nós estamos juntos até a lua. Estamos todos juntos! Juntos até a lua! 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 Enfrentar o medo. O medo não pode se esconder. Beba, riindo, indo com amigos, mas não fechar ele numa caixinha. Beba, riindo, indo com amigos, mas não se esconderam.